Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Gessoeiro identificou duas questões que são de facto, provavelmente, as mais importantes no quadro das relações de trabalho em Portugal, a questão dos falsos recibos verdes e a questão do salário mínimo nacional, principalmente. Sobre a questão dos falsos recibos verdes, nós sabemos que alguns passos foram dados, mas que é necessário, e julgo que um dos passos deve ser dado numa estreita articulação entre o Governo e a Assembleia da República, que é aquilo que tem a ver com o reenquadramento legislativo da prestação de serviços, que existe, como em todas as sociedades, e que deve continuar a existir, mas não como forma de enganar as relações laborais. Esse é um trabalho que não nego, é um trabalho difícil, exigente do ponto de vista legislativo, tivemos a oportunidade de o confirmar quando discutimos a iniciativa dos cidadãos, mas que tem da nossa parte uma prioridade máxima e estamos já a iniciar os trabalhos neste sentido, que obviamente tem também uma dimensão de debate com os parceiros sociais. Sobre a questão do salário mínimo, o Sr. Primeiro-Ministro já disse que nós respeitaremos naturalmente, como sempre fizemos e como faz parte da nossa matriz, o papel da concertação social neste domínio. Mas obviamente, como no passado, quando celebrámos outros acordos, tínhamos objetivos políticos e os objetivos políticos são os objetivos políticos do Programa de Governo e é eles que irão à atuação já a partir da próxima semana deste Governo. A Sra. Deputada Diana Ferreira, peço desculpa, mas o tempo já me escaceia, falou de um tema de enorme importância que é o tema das pessoas com deficiência. Hoje é de facto o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência e eu talvez me atrevesse a dizer que, nomeadamente no sistema de proteção social, ele tem sido, infelizmente, o parente pobre do nosso sistema de proteção social, até porque tem faltado a capacidade de conceber medidas de proteção adequadas às pessoas com deficiência. Estou particularmente preocupado com aquilo que são as medidas de proteção social, porque elas são complexas e difíceis de compatibilizar, nomeadamente com a identificação dos níveis de incapacidade, quando nós também queremos, ao mesmo tempo, incentivar a capacidade de participação no mercado de trabalho, o direito ao trabalho das pessoas com deficiência. Mas essa é, seguramente, essa articulação, uma prioridade, assim como outra que referiu, que tem a ver com a questão das acessibilidades. E, nomeadamente, gostaria de colocar aqui como uma prioridade imediata a existência de serviços de contacto que estejam disponíveis para as pessoas com os diferentes tipos de deficiência, por forma a eles poderem aceder eficazmente à generalidade dos serviços públicos. A Sra. Deputada Isabel Pires recolocou também as questões do trabalho e as questões das mudanças que estão previstas, nomeadamente, no combate à precariedade. Bom, elas terão, naturalmente, a prioridade que lhe foi identificada. Não considero que possam todas ter o mesmo ritmo de evolução, porque a complexidade das respostas são diferentes. Gostaria, no entanto, de deixar bem claro que, da nossa parte, não entendemos a legislação laboral como inimiga da flexibilidade que deve existir na economia. O que não concordamos é que seja na legislação laboral que se encontre todas as respostas para a flexibilidade que qualquer economia deve ter nos tempos modernos. A resposta já foi dada, os exemplos são mais que muitos, todos os passos que foram dados foram passos que flexibilizaram, muitas vezes, em excesso, alguns aspectos da nossa legislação laboral sem consequências positivas, quer do lado da competitividade, quer do lado da defesa dos direitos de trabalho. Algumas áreas, como, por exemplo, a existência de uma individualização excessiva na organização de tempo de trabalho, vão ter para nós uma prioridade central, porque elas se prendem também com outros aspectos fundamentais da nossa vida coletiva, como seja, por exemplo, o desafio demográfico. Obrigado.